A gente estava aqui antes, aquela praia que a gente viu antes Olha que chique, a gente queria ter isso aqui depois a gente outra gente vê Se não, hoje não tem outro dia né amor É Olha que lindo Linda essa greminha mesmo A gente vai ter que comprar um tapetinho pra gente E ali é um forte, a gente não entrou ali Era bem que a gente estava Onde a gente estava? A gente estava ali minha filha, aquela hora Não sobe ali minha filha, aqui onde está nossa grama com o pessoal Mata a praia, lá que a gente estava Olha que lindo, é um parque, um parque de fogos Ali naquele buraco ali nas paredes, olha Olha que que é aquela bola lá no cu Olha amor Aquela bola lá, o que que é aquela bola? Ali naquele buraco ali é um tanque, um cilindro, um bacana de água e coisa assim Ah, será? Só está pintado Olha que lindo Legal Olha Belinda, dá para andar bem Pedra, olha Está? Já está caminhando bastante É o outro dia Tchau Tchau Obrigado.